97 News 97 News E nós vamos começar o nosso programa hoje conversando com o Major Arthur Mascarenhos Sai de volta para agradecer viu pessoal Hoje você foi surpreendido aí pelos blogs sais da transferência da saída do Major aqui da 34ª Companhia Mais uma vez um prazer nesse veículo de comunicação de massa aqui de Brumada e região como eu te falei na segunda-feira havia realmente o boato da minha saída aqui mas nada oficial então não poderia adiantar porque nada oficial e ninguém do Comando Geral teria me comunicado absolutamente nada e ontem quando foi por volta das 19 horas me ligaram dizendo que sairia a minha exoneração com a comandação da 34ª Companhia Independente e concomitantemente sairia a minha nomeação para a Companhia Independente de Policiamento Especializado a antiga CAESG sediada em Vitória da Conquista para mim na verdade é um misto de alegria e tristeza nesse momento tristeza porque eu construí um carinho muito grande por essa cidade por pessoas construí vários amigos várias pessoas que ajudaram colaboraram pelo trabalho da Polícia Militar construí grandes amigos dentro da instituição da 34ª Companhia Independente policiais militares policiais civis policiais oficiais praças então pra mim realmente eu não saio plenamente alegre não acho que é um misto de alegria e tristeza eu ia dizer exatamente isso é um misto de alegria e de tristeza porque alegria é de saber que o senhor está saindo por bons bons trabalhos prestados pela sua competência que te leva a assumir uma outra uma outra responsabilidade não vou dizer maior mas mais interessante do que aqui em Brumado aqui em Brumado legal o senhor estava aí fazendo o seu trabalho muito bem e como o senhor disse agregou algumas amizades novas amizades sim mas a gente fica feliz por um lado que o senhor está saindo pela sua competência é um reconhecimento é um reconhecimento é uma premiação pelo seu bom trabalho não sei nem se se você ir pro campo a gente vê e ouve falar do trabalho da Caes que é um trabalho assim mas eu não sei nem se é um prêmio é é um prêmio porque eu gosto dessa atividade eu gosto do combate à criminalidade é é meu perfil eu tenho um perfil vamos dizer assim é duplo no trabalho de policiamento é esse trabalho voltado para a área social para o trabalho de interação com a comunidade mas eu tenho um perfil também de muito muita rigidez no combate ao crime e agora vou partir para a Caesg onde é a unidade especializada de combate a assalto a banco combate a assaltos em rodovias e combate ao crime organizado e o tráfico de drogas uma coisa que me deixa mais confortável Cacá é que Brumado faz parte da micro região abrangida pela Caesg então como eu costumo brincar eu ainda eu não cortei meu com o Brumado não vou cortar Brumado vai ter a minha atenção como comandante da Caesg estarei sempre aqui na cidade verificando os anseios da sociedade os anseios da comunidade e dando um apoio a nosso companheiro nosso amigo irmão que é o capitão Silvio Berlim que irá me substituir mas o Brumado lhe deu uma ascensão muito grande eu acho que sim uma grande notoriedade foi importante como amanhã eu completo nove meses de Brumado amanhã assumi aqui dia 1º de julho e amanhã 1º de abril completa nove meses que estou aqui à frente e durante esses nove meses foi um trabalho muito intenso e que gerou uma notoriedade muito grande do trabalho da 34ª companhia Brumado e a 34ª companhia de polícia ficaram bem faladas no governo lá de Salvador no comando geral na imprensa nos sites de grande abrangência baiana estadual então realmente Brumado eu devo muito a Brumado eu tenho uma gratidão imensa por Brumado por ter me dado essa notoriedade e essa ascensão de agora ser presenteado vamos dizer assim e reconhecido pelo trabalho que aqui desenvolver até o ponto de ser me oferecido ao comando da CAES que é uma unidade que é sonhada por muitos e conquistada por poucos esse comando o senhor vai comandar a CAES qual é a região que o senhor vai comandar essa região abrange desde Guanambi até a região lá de Macarani Itapeting Tororó pegando aqui Barra da Chiva Ibicoara Brumado Livramento Nossa Senhora é uma região muito extensa Poções Jiquié e Piau então é uma região muito extensa onde a gente tem algumas bases instaladas da CAES evidentemente que eu não sei a fundo a dinâmica do trabalho lá eu só vou tomar conhecimento realmente quando assumir efetivamente o posto lá o senhor já tinha um trabalhão aqui em Brumado em Brumado 34ª são 11 cidades sendo que 3 distritos que são iguais então a gente coloca como 14 cidades mas o senhor falou do seu substituto sim o que o senhor pode falar dele a gente tem aí uma noção eu sou até suspeito em falar do capitão Silvio Berlim Santos que é meu amigo de mais de 20 anos formamos juntos somos da mesma turma viemos juntos para a vitória da conquista quando aspirantes no ano de 1992 e o que eu posso garantir aqui para a população brumadense que é uma pessoa de uma uma idoneidade moral ilibada uma pessoa assim fora de série e que Brumado também irá ganhar com a vinda dele aqui eu fiquei muito feliz com a minha saída e sabendo que seria substituído pelo capitão Silvio Berlim que provavelmente agora no início de abril será promovido ao ele é uma pessoa muito comprometida muito séria e Brumado vai ganhar também já tem data marcada para a transição ainda não provavelmente porque agora nós estamos nas vésperas da semana santa nós só temos na próxima semana segunda, terça e quarta provavelmente isso será após a semana santa eu sei que o senhor já agradeceu aí algumas pessoas eu sei que o senhor gostaria de deixar aí o seu agradecimento no ar para as pessoas que te acolheram para as pessoas que recepcionaram e muito bem algumas instituições também e o senhor fique à vontade para esse agradecimento e desejar meu muito obrigado pelas portas da 34ª companhia estarem sempre abertas e outra coisa o senhor sempre à vontade para colocar as ações da inicia militar para receber como nos recebiam lá com aquela cordialidade britânica confesso 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 e que antes do senhor assumir o comando da 34ª companhia a gente havia se distanciado esse é fato e o senhor conseguiu juntamente com a sua flexibilidade com a sua compreensão conseguiu e também essa reaproximação e é isso que nós gostaríamos de dar continuidade com o novo comando e desde já a gente fica muito feliz saber que o senhor vai assumir uma responsabilidade maior pelo reconhecimento da cúpula da polícia aqui no estado pelo seu trabalho idônimo trabalho que o senhor faz aqui na região então a gente só tem que agradecer o grupo de alternativa só tem que agradecer e quando tiver alguma novidade de peso que eu sei que vai estar envolvido é só nos ligar nos informar fazer igual o delegado assessor o doutor Rabelo as mensagens via celular vou fazer isso sim tenho certeza que o link direto com os órgãos de imprensa daqui de Brumado e a CAEG serão assim fixados para que todas as nossas ações sejam aqui passadas para os setores de imprensa aqui de Brumado então o CAEG na verdade esse momento eu vim aqui justamente para agradecer o meu trabalho que eu desenvolvi aqui é esse aí com as nossas dificuldades nossas deficiências nossos exigências mas que muita seriedade nosso trabalho foi esse inclusive buscando a parceria de todos os órgãos é por isso que eu estou aqui para agradecer inicialmente a imprensa a 97 News a Alternativa FM a você a Daniel Simurro a Manelão que sempre abriu essas portas aqui do grupo Alternativa para o comando da 34ª Companhia os outros setores de imprensa que também da mesma forma foram sempre muito cordiais com a gente a doutor Genivaldo pessoa excepcional um juiz comprometido com a cidade doutor Leandro Marques Meira também meu amigo pessoal também é uma pessoa excelente doutor Paulo Sérgio promotor de justiça que chegou agora recém também é uma pessoa muito séria a polícia civil nossa co-irmã doutor Leonardo os demais delegados plantonistas os policiais civis a população em geral os empresários a classe política daqui da cidade que sempre soube respeitar o nosso trabalho aqui a Câmara de Vereadores que teve um trabalho perante a 34ª de aplaudir na hora certa de criticar também quando o devido fazendo o seu papel de reverberação da sociedade brumadense ao poder executivo daqui da cidade na pessoa do prefeito Eduardo Lácio Sérgio também que esteve um funcionamento respeitoso com a 34ª e a população em geral essa aí eu não poderia deixar de externar meu agradecimento assim do fundo do meu coração que foi uma população que realmente nos encheu de orgulho em trabalhar aqui na 34ª hoje eu estava vendo os postes nos Facebook nos blogs daqui de Brumado e fiquei realmente emocionado com as palavras de pessoas que eu nunca vi nunca dei um aperto de mão mas que aquilo ali para mim vale muito mais que um aperto de mão um grande abraço o que são pessoas lamentando a minha saída daqui isso para mim foi surpresa foi surpresa a pessoa se manifestar porque geralmente polícia ele é discriminado ele é rechaçado ele é incompreendido mas não a manifestação que eu vi foi 100% de muita de muita muita muito respeito muita consideração muito reconhecimento e um um agradecimento mais do que especial aos policiais militares da 34ª companhia independente do oficial ao soldado eles realmente que são os guardiões daqui da sociedade brumadense eu sou apenas um maestro onde eu vou até apenas dar um tom a música que deve ser tocado e eles realmente fizeram a parte dele com muita harmonia muita sensibilidade muita dedicação fruto disso foi aqueles números que eu apresentei aqui de 129 presos em apenas de 9 meses isso é sensacional meu muito obrigado a todos os policiais eu não tenho palavras para agradecer a eles mas hoje logo cedo muita gente me ligando muita gente mesmo aquele negócio de a força não não eu contei mais ou menos umas 20 e poucas ligações hoje conversava com alguns vereadores e eles lamentando a saída do senhor que dá a 3ª companhia pois a idoneidade o trabalho a compreensão e a educação acima de tudo que o senhor implantou não que não tinham tinham mas o senhor sei lá tem umas pessoas que são mais carismáticas mais dadas ao povo e a gente hoje recebendo ligações de muitas pessoas dizendo poxa está tão bom nós perdemos um comandante tão bacana quando a coisa começa a ficar legal a gente vê a operacionalidade hoje da polícia muito mais ativa e eu falei não mas já que ele destacou normalmente que ele deveria galgar um posto melhor e é isso que aconteceu é com certeza eu queria também aproveitar para pedir aqui em público minhas desculpas a população na rua que infelizmente a gente não pôde dar a assistência que a gente almejava da que a gente pensava em dar por força do baixo efetivo que a gente tem mas a gente sempre que possível fazia rondas ostensivas na zona rural para evitar que o índice de criminalidade que naquela localidade estava crescendo diminuísse então eu peço aqui minhas desculpas minhas sinceras desculpas por não ter podido dar o que essa população merece que é a população da zona rural então minhas desculpas à população da zona rural por eu não ter realmente feito um trabalho com maior eficiência maior eficácia sei lá mas não foi por falta de vontade não foi por falta de seriedade não foi por falta de condições estruturais então é isso que realmente eu tenho aqui a falar para os ouvintes da 97 e dizer que realmente lá na Caeser agora eu estarei à disposição para a população brumadense para a população da zona rural para que a gente realmente execute um trabalho muito eficaz e muito eficiente à frente daquela especializada realmente isso é sensacional não tem preço não tem salário não tem absolutamente nada que compense esse reconhecimento da população e buscando dar um pouco também da minha pessoa à população que tanto carece eu recentemente fiz uma promessa e vou cumprir agora nessa próxima semana está fazendo a manutenção eu doei um computador de minha propriedade a uma criança do bairro Malhada Branca doei colchões lá para aquela população desassistida estou dando uma mesada também a pessoa que merece que precisa e estou fazendo isso de coração porque a gente aqui na terra a gente tem que fazer algo que a gente se sinta bem e essa contribuição mínima que seja sendo do coração para mim é suficiente para que a gente realmente faça a nossa parte aqui na terra que é ajudar o próximo nove meses de trabalhos prestados a comunidades major Arthur Mascarenhas está indo para a vitória da conquista mas como o senhor disse vamos estar sempre em contato vamos estar sempre em contato então parabéns e os nossos votos do grupo alternativo de comunicação que o senhor faça também apesar do que o senhor fez aqui por Brumado e região na Caes em vitória da conquista pode ter certeza que lá também o senhor será aplaudido nosso muito obrigado é aquele negócio eu tenho uma fala o que é a gente aplaude a quem merece aplausos e como a bíblia diz a gente honra a quem tem honra então o senhor hoje é visto como uma pessoa que fez a diferença aqui em nossa Brumado obrigado Cacá obrigado ouvinte da 97 e antes de encerrar eu gostaria de dizer que a cidade de Brumado nunca viu a presença da Caesg como virá verá a partir daqui para frente a Caesg vai estar presente aqui na cidade nós faremos operações aqui nós iremos patrulhar as rodovias aqui para evitar assalto a ônibus assalto a caminhão assalto a ban e faremos um trabalho realmente de muita atenção a cidade de Brumado que tanto merece a nossa atenção e o nosso profissionalismo portanto Cacá ouvinte da Alternativa FM gostaria de deixar meu abraço a todos e dizer que onde quer que eu esteja estarei sempre à disposição dessa população que tanto angarei admiração e carinho muito obrigado a todos e para você Cacá um forte abraço você realmente é uma pessoa que a gente se aproximou muitas vezes incompreendido muitas vezes criticado mas a sua a sua seriedade aqui na rádio Alternativa FM realmente fez com que a imprensa se aproximasse da polícia e a polícia da imprensa é esse papel das instituições se aproximarem para o bem comum noventa e sete news noventa e sete news